Quarta dica é justamente a sequência da sua alimentação. Primeiro, salada, vegetais e leguminosas. Primeiro, a metade do seu prato, salada, vegetais e leguminosas. Segundo, proteína, proteína animal, proteína vegetal, mas proteína de boa qualidade. Não é aquele guisadão, aquele assado de panela com dois dedos de gordura que a gente fala, essa é a proteína que eu queria. Não, não é isso, gente. É uma carne um pouco mais magra. Ah, mas eu adoro cozidão. Pega a carne, mas não pega aquele caldão pesado, não vai pegar aquela gordureira toda. Então, comecei pela salada, fui para a proteína. Terceiro, carboidratos complexos ou proteínas vegetais que eu também posso associar ao carboidrato. Carboidratos complexos, grão de bico, de bico, milho, polenta, fubá, lentilhas. Macarrão. Se for integral. Se for integral, já é um carboidrato complexo. Só para as pessoas entenderem. Os alimentos integrais ou carboidratos complexos nada mais são do que carboidratos enriquecidos com fibra para te dar mais tempo de saciedade e menor potencial glicêmico. Ou seja, você não vai ter uma subida muito rápida da glicose e uma descida muito rápida que vai te dar fome daqui meia hora. Então, o carboidrato complexo faz uma subida lenta e uma caída lenta da tua glicose. Então, você vai ter uma saciedade por mais tempo, além de melhorar o trânsito intestinal, a flora intestinal, obstipação, tudo isso. Viu, doutor? Mas, assim, só para te dar uma de meatbusters aqui daquele pessoal lá da Sky, se você comer um quilo de macarrão normal e um quilo de macarrão integral, não pense que você não vai engordar por causa que você está comendo integral. Aí não dá. Você está igual a história da quinta série, pô. O que pesa mais, um quilo de ferro ou um quilo de pena? Não, gente, não dá, não dá. Então, começamos com a salada, proteína, carboidrato complexo e quarto. Doutor, o que eu vou comer no quarto? Aí você vai comer o que você gosta. Por exemplo, tem pacientes que falam, doutor, eu não consigo fazer uma refeição se não tiver arroz e feijão. Cara, não tem problema, você não pode comer 50%. Feijão e macarrão, né, Wesley? Feijão e macarrão. Não pode comer 50% do prato de arroz. E você tem que comer, deixar para o final aquilo que você gosta, quando você já está saciado, porque se você começar pelo que você gosta, não vai sobrar espaço para a salada, não vai sobrar espaço, às vezes, para a proteína. Então, a pessoa, às vezes, vai lá e diz, eu adoro lasanha, mas eu vou comer a minha salada, eu vou comer uma proteína e, no final, eu como a minha lasanha.